O sequestro da filha recém-nascida que tirou as noites de sono desta mulher A filha de apenas oito dias foi sequestrada por uma outra mulher de 47 anos A suspeita adotaria a criança de forma ilegal Como é que foi o processo pós-parto? Difícil, muito Eu tive ela, carreguei ela esse dia 27 O dia 28 até as 6 da tarde Já depois de aí, só vi ela o dia seguinte Fiquei chorando, chorando, não sabia o que fazer, o que falar, a quem pedir ajuda Porque eu sabia que o que eu estava fazendo estava errado, né? Mas foi muito adolorido, muito difícil A mãe conheceu a mulher em uma rede social E por bastante tempo as duas conversaram A mãe contava a esta mulher quais eram os planos de vida que ela tinha para a filha E disse que por razões financeiras não conseguiria cuidar da criança que chegaria em breve A mulher é venezuelana, mora há cerca de três anos no Brasil Tem outros três filhos E que por estes motivos não daria conta de cuidar de mais uma criança Por isso as duas estabeleceram um acordo da suposta doação da criança Mas na hora de registrar a filha, a mãe voltou atrás e desistiu do acordo Estávamos passando um momento difícil Muitas dívidas Incluso aqui o aluguel da casa atrasou O dono mandou a gente a desocupar Juntaram muitas coisas para chegar a pensar em fazer isso Mas que todas as questões econômicas A mulher, que é de Moriaé, na zona da Mata Mineira Fugiu com a bebê dois dias após o parto Ela disse que queria despedir da menina Ela veio uma semana antes aqui A gente se encontrou só uma vez Por aqui perto O dia de parto ela me acompanhou até o hospital Ela ficou comigo Até eu sair do hospital Ela falou que queria se despedir Porque eu tinha falado para ela que sim Que íamos a fazer Aí ela ficou abalada, ficou chorando Aí ela falou que se ela podia pegar ela um momento Tipo para ela se despedir Ela ficou iludida, ilusionada Porque ela ia voltar para casa com uma neném E aí eu, tipo, não conseguiu realizar o sonho Quando percebeu que a filha havia sido sequestrada Ela procurou por ajuda Ela contou à polícia que ganhou a criança em Belo Horizonte Há cerca de três meses Mas a polícia investigou E descobriu que a criança nasceu na verdade Aqui na cidade de Uberlândia No Triângulo Mineiro No dia 27 de setembro No Hospital de Clínicas da UFO Foi quando a polícia pediu os documentos Certidão e outros dados da criança E ela não soube informar A denúncia informou ainda Que a mulher nunca esteve grávida Após conversar com essa mulher denunciada Ela não apresentou nenhum registro daquele recém-nascido A polícia militar então fez um contato com o Conselho Tutelar O Conselho Tutelar se fez presente no local E ele falou que de fato a criança não tinha nenhum registro E diante dessas informações A polícia militar fez a condição dessa mulher Juntamente com o recém-nascido Com o Conselho Tutelar Até o curso de registro judicial Diante dessa circunstância Essa suspeita foi presa em flagrante O Conselho Tutelar de Uberlândia Acompanha de perto o caso Para a criança voltar para casa Vai ser necessário a autorização do juiz Como a criança está em outro município Será necessário fazer a carta precatória Para que a assistente social e a psicóloga Daqui de Uberlândia Faça um estudo psicossocial Dessa mãe e de toda a família Para averiguar a real necessidade Do retorno ou não dessa criança A bebê está sob os cuidados Do Conselho Tutelar de Muriaé A criança está em acolhimento Lá em Muriaé Creio eu que está tudo bem Ela recebeu toda a assistência lá Junto à instituição de acolhimento Cabe mencionar assim Que a entrega legal Ela não é crime A mãe tem todo o direito De procurar assistente social De procurar o Conselho Tutelar Ou o Fórum, Unidade de Saúde Dizendo do desejo de entregar A criança a adoção Agora a adoção, a brasileira Que a gente fala que é ilegal Isso sim é crime E essa pessoa vai ser penalizada Diante de todo este sofrimento A mãe diz estar arrependida Que se eu conseguisse voltar o tempo atrás Nunca fosse feito Ou pensado sequer Eu acho que não tive muita fé em Deus Não coloquei as coisas nas mãos dele Sino que me deixei levar Por as coisas que eu estava passando no momento Não acreditei que Mais lá do que a gente possa fazer Sempre tem um Deus, né? Mas arrependida Não é nem a palavra Eu não sei nem como Fazer para que minha filha Em um futuro Ela possa me perdoar Deus possa me perdoar Por o que eu ia tentar fazer Não sei Eu não sei Obrigado.